Muito bem, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, venho aqui trazer para vocês um comunicado que está sendo passado pelo Caixa Tem com relação às liberações do empréstimo consignado. Na verdade, é até meio contraditório, a Caixa Econômica Federal está passando essa informação aqui com relação às contratações do consignado, porque eles já não estavam fazendo essa contratação há algumas semanas, né? Porém, aqui no Caixa Tem, algumas pessoas tentaram fazer a contratação e o comunicado diz o seguinte, a Caixa informa que durante o processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, a partir de 8 horas do dia 25 de novembro até as 8 horas do dia 9 de dezembro de 2022, o consignado do Auxílio Brasil não estará disponível para contratação. Conforme divulgado, os contratos aprovados continuam sendo creditados normalmente, com prazo de até 5 dias úteis para liberação após a data da contratação. Obrigado por usar o Caixa Tem. Então, gente, vocês podem ver aqui que a Caixa está informando em nota, aqui através do Caixa Tem, que a partir dessa data de hoje, dia 25 de novembro, até o dia 9 de dezembro, está suspenso as contratações do empréstimo consignado que serão feitos aí pela Caixa, tanto pelo Caixa Tem, como através das lotéricas, como também se dirigindo diretamente até uma agência da Caixa. Porém, pessoal, nós sabemos que esse processo já não estava acontecendo, né? Já tinha semanas que muita gente havia reclamado que não estava conseguindo de forma nenhuma fazer a contratação pelo Caixa Tem. E aqui eles mandaram esse comunicado informando que a partir de hoje até o dia 9 de dezembro está suspenso aí, né, essa contratação do empréstimo consignado. Tá bom, gente? Então, é importante vocês verificarem outra agência, né, outra instituição financeira, né, pra poder você estar contratando o seu empréstimo, por quê? No momento, a Caixa Econômica Federal não está disponibilizando, tá bom? Então, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva no canal, até a próxima e fiquem com Deus.